Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vou cantar uma música muito especial, que é a música da minha irmã, que ela escreveu Chama A Sua Escolha E daí eu vou fazer... não vou fazer na sofrência, porque eu não sei Mas eu vou tentar fazer aqui, do meu jeito Mas a música é muito legal, vamos lá! Tudo começou quando você me abandonou Meu coração sofrido porque tudo acabou Então eu resolvi que eu teria que viver Dar a volta por cima pra poder me erguer Se você me traiu com ela, ela vai trair você Quando chegar a hora, você vai se arrepender Vai viver com ela, a sua escolha foi essa Não quero nem conversa, agora estou feliz Vai viver com ela, a sua escolha foi essa Não quero nem conversa, agora estou feliz Hoje descobri que sem você sou mais feliz Saí com meus amigos pra poder me divertir Assim eu percebi, o tempo que perdi Pois estava em você, mas você não estava em mim Quem ganhou fui eu, você se arrependeu Agora já é tarde porque quem não quer sou eu Vai viver com ela, a sua escolha foi essa Não quero nem conversa, agora estou feliz Vai viver com ela, a sua escolha foi essa Não quero nem conversa, agora estou feliz Vai viver com ela, a sua escolha foi essa Não quero nem conversa, agora estou feliz É a sua escolha galera, valeu! Tchau! Tchau!